Agora aqui, o Newton Moreira, de Rondonópolis, Mato Grosso. Como se usa o coco para matar vermes? Esse processo vem da Índia. Os indianos é que desenvolveram isso. É o seguinte, você ingere o farelo de coco, pode ser até misturado na água, e logo em seguida você toma o sal de Epsom, que é o sulfato de magnésio. E 12 horas depois, o estudo publicado mostra que mais de 90% dos parasitas existentes no trato digestório são eliminados. Então você pode tratar lombriga, você pode tratar vermes com o coco, não é o óleo de coco só, é o coco. É o coco ralado, é o farelo de coco, seguido do sal de Epsom, que é o sulfato de magnésio.